Música Fala rapaziada, manos, é o seguinte, depois desse final de semana eu fiquei pensando, 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 postei alguns vídeos E aí, a galera já estava me pedindo pra eu voltar com essa série, então estamos a cá novamente com aquela série que vocês amam Mas mano, pra continuar eu quero muito like, então mano, já vai deixando o seu like aí no canal Vamos se inscrever também, compartilha com a rapaziada, faz assim, mano, olha que canal da hora Se inscreva aí, vamos ajudar ele a chegar nos 200 mil inscritos e eu conto com a força de vocês Porque esse é um vídeo que vocês estavam pedindo muito, então está aqui o Respondendo Haters Aqueles famosos mimizentos, aquelas crianças choronas, aqueles, né, vocês estão ligados como é que são os caras E eu separei algumas, alguns aqui, que, né, são os mais, os mais mimimis Então, vamos começar Davi Nogueira Games, você é um merda Concordo Vitória Magalhães, Vini tá com voz de vingado Ai amiga, por que você está falando isso? Por favor, né? Flávio Costa pediu aqui, quero narração, porra Ele pediu a narração no vídeo de ontem do Battlegrounds, como vocês viram quando eu narrei muito Só narrei o final Então Flavão, essa é pra você, moleque Lá vai Léo, número 10 na camisa, garotinho, bota a bola no chão, passa o pé em cima da bola Agora ele faz o lançamento na ponta esquerda, matou a bola no peito, garotinho, número 6 botou a bola no chão Vai mais atrás, agora começa, tu, 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 ta, 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 daqui a pouco a loteca Segura mais, garotinho, vem a bola, passa a bola em cima da Nancy Tentou a bola abertura na esquerda, adiantou demais, a bola vai pra fora E aí, agria um com mel, você toma e creu na greve Legal garotinho, agora vai com a bola passou na frente Vamos chegar, agora vai com o passé pra no canto, olha o gol, segura o gol Agora, bola donaldo na frente, sai pra ele, olha o gol, gol aonde? Gol do Grêmio Barueiro,ro do Grêmio Barueiro Zero para o Atlético, no clima do meu placar, vai no Crel Legal garotinho, agora vamos seguindo, agora vamos conferir o tempo 25, 25, faltando 20 minutos para terminar o jogo No placar, vai ter a sua Gripe Crel, tá aí, ó يا, zero, também zero Rádio Vandavo, emoção do futebol Marcela Dinei Aí, sonhou o garotinho Legal, legal A galera se anima Vem galera, vem todo mundo A bola lançada na frente, o juiz mandou seguir posição Legal, chegou na linha de fundo Dominou, fez a paradinha na bola, deixou o zagueiro cair A bola rola na hora, tira a zaga Voltou a bola, Eduardo dominou, a bola no peito Bateu, a bola vai pra fora Um quilômetro do gol Pra fora essa bola quase entra em Bruno É garotinho, o Eduardo agora foi afastado e dominou O peito bateu de primeira, a bola foi pra fora Segue 0x0, pula a cara, grilhão E mel, você tome a gripe, gril Manuel Fernando Esse lixo deveria ter falado algo Logo no dia que ele acha um Scareli Henrique Santos Abre a boca pra falar, filha da pura Cristiano Maciel comentou O gel só estraga todo vídeo que participa Mano Essa eu concordo contigo, cara Essa, essa, essa Isso é verdade, Cristiano É nóis, tamo junto Bruno Clash comentou Cadê vídeo de Ark? Mano, já que você pediu Toma Ark Nicolas Nathan Cadê o Bruno PH? É... Talvez no canal dele Galera, esse foi um Respondendo haters Aí o Oi haters Respondendo os haters Enfim Mais curto Porque eu não Sinceramente Eu não quero É, eu fiquei só com vontade De responder alguns aí Pela zoeira e tal Porque vocês estavam pedindo muito Mas eu quero trazer um vídeo diferente Eu não quero mais responder os haters Eu acho que eu tenho que responder A galera que sempre apoia o canal Que tá sempre aí comentando É... Incentivando Dando dicas e tal Pra melhorar E são vocês que fazem o canal Vocês que sempre deixam o like Vocês que sempre comentam É... Tentando ajudar o canal Sempre que falam na live Enfim Mano, vocês são fodas E o hater Vocês já sabem Os haters a gente manda Pra aquele famoso Vai tomar nu